Calendário Diamante 12 de Março História Seja a história da humanidade ou a sua própria, seja uma bela história ou uma trágica, sempre pode-se aproveitar a experiência, repetindo as bem-sucedidas ou aprendendo com os fracassos, as tragédias. São parte do aprendizado. Na verdade, todas as decisões que tomamos são baseadas em acontecimentos passados. Isso é o poder da experiência. A sua história constrói a sua personalidade. Quanto mais histórias você vivenciou, mais poder de decisão você tem. Eu sei que é difícil olhar para um momento trágico e tirar um bom proveito naquele instante. Mas, passada a dor, você com certeza aprenderá com aquele momento. Talvez até mais do que aprendeu com um momento de êxito, de sucesso. Então, não tema sua história. Use-a a seu favor. A sua história. A sua história. A sua história. A sua história. A sua história.